Música São os triandos Já está a andar? Olha, eu Há aqui uma coisa que tem muita graça Que é o Ângelo Girão Disse-me São argentinos, gostam muito de Fernet E eu achei assim Deixa cá ver que banda é esta E depois fui pesquisar E Fernet não é nenhuma banda É um licor, não é? Mas é o que é licor de quê? É um licor de ervas Esta bebida é italiana Ah, é italiana? Não é argentina? Não é argentina Mas fizeram uma fábrica Na Argentina Desta bebida e um bocadinho Diferente, um bocadinho menos forte Que na Itália E nós lá a bebemos É uma bebida Não sei como aqui O gin tónico Lá é o Fernet Com Coca-Cola Com Coca-Cola? Com Coca-Cola Ninguém bebe puro? Não, puro é para morrer Se calhar Já a las 4, 5 da manhã Já a gente Em vez de preparar 50 e 50 Já é um 90 desse Sim, sim, sim Naquela altura que já ninguém tem critério Exatamente A vantagem de ganhar várias vezes É que podem bebê-la várias vezes Com muitas vitórias É a vossa motivação É para festejar, claro Exatamente Porque vocês vêm aqui Isto é meio desagradável Não sei quem é que vos convidou Vocês vêm Quer dizer, uma eu gostei Vêm aqui na condição de campeões do mundo De hockey Em patins Mas também vêm na condição De, não é? Uma que me causa mais transtorno Na condição de campeões do mundo de futebol Mas a mim interessa-me a do hockey hoje Exatamente A mim também é futebol Também interessa a do hockey? Mas também celebraram, foi? Fatejamos Fatejamos Olha Há muitos anos que não se fatejava Tínhamos que fatejar também É um ano perfeito Sim, mas mais a do hockey, presumo, ou não? Não Sim Obviamente Posso dizer que fomos roubados ou não? Muito obrigado Olha, muita gente a dizer isso Muito obrigado Quero Vives só para o focado Vives só para o focado Vives só para o focado Mas vocês jogaram contra colegas, pá? Todos Colegas, sim Jogamos Em Itália Também está o Ale Verona Jogamos contra ele Na Espanha também E portugueses Na final Girão Souto, Girão Maralhã Como é que foi jogar contra colegas de equipa? Olha É o nosso desporto A nossa vida Tens que avisar, obviamente Uno está pelo seu país Houve picardia com algum durante o jogo, é não? Bueno, sim Eu estive com o Ferran No primeiro jogo A sério? Com a Espanha, sim Mas Mas nada Uma esticada Uma esticada nas canelas Acontece aí no jogo E logo já voltamos a ser colegas e tudo Eu já tinha-me um bocadinho com o Girão A sério? Começou com todas as suas picardias Pois, o Girão também é puxado, não é? Ganhavam 2-0 E começou a parar o jogo Começou Que o capacete Que se tinha que limpar o sudor Que fazia muito calor E começou E aí Fui lá E lhe disse um par de coisas Que não se pode dizer aqui Não pode dizer? Ok Aqui podes dizer tudo Aqui nós estamos num território seguro Eu acho que o único que não lhe disse Que era lindo O demais Tudo Sim E ainda por cima Isto, a picardia Tem um tom ainda maior Porque tu Para a terra A tua mulher é portuguesa É portuguesa Portanto Mas estava com a camiseta argentina E meu filho estava com a camiseta argentina Jura, é da sério? Estava Estava um bocado de coração dividido Sim Ela me disse Olha, eu quero que ganhes tu Por isso Ela cantou o hino português Tudo Mas quando ganhamos Estava aí Uma maluca Ia saltar Por pouco Metir o bebê em cima Converteste-a? Sim, sim Eu achava que tu tinhas Até Podia ser uma Uma indecisão tua Que é ganho Ou tenho uma discussão lá em casa? Não é? Podias ter facilitado Olha, vou dar aqui uma a Portugal Só para lá em casa Não, o problema foi no futebol No hockey Ele e a família sua Era para a Argentina Ah, pois No futebol Que viram Pois viram o Mundial juntos Mas é bem que não houve jogo contra Portugal Não Iva estar complicado aí Já aconteceu isso? Algum jogo Portugal-Argentina Que deu? Não, não, acho que não Acho que ainda não No futebol? Não Mas pronto Mas há sempre aquela rivalidade, não é? Sim A grande rivalidade entre Portugal e Argentina Fernet ou vinho do Porto Essa que estamos a falar É parecido É parecido É parecido, não é? Sim, sim Mas tem essa de estar lá em casa, é isso? Sim, sim, sim Mas, bom, meu filho era um dia um jogo com a camisola argentina Sim E quando jogava Portugal vestíamos português Só que acho que ele gostou mais da Celeste e Branca Porque ganhou Porque ganhou Já se sabe as canções e tudo isso Que idade é que ele tem? Tem 10 meses Ah, então ainda É bebê, sim Ok Então ainda está a tempo de mudar Ainda está a tempo de mudar Não, acho que não muda Ainda não percebe muito Não E depois quando voltaram para Portugal Os vossos colegas portugueses receberam-vos bem? Os primeiros dias foram um bocado assim estranhos Não houve um corredor? Não houve um corredor da Marte? Não, não, não Porque ainda durava um bocadinho tudo Essa tensão pós-final Sim Pero pronto Depois voltou toda a normalidade E foi fixe Foi tudo mais em brincadeira Em torno de brincadeira Sim, sim Sempre brincadeira Mas sempre te mandam uma boca Claro, sim, sim Aquela brincadeira Exato Como a boca que mandou ele agora, o Will Ah Que fomos roubados Exato Eu sou português Portugal quando perde nunca é por nossa culpa Olha, a Argentina também A Argentina é igual Ou foi pelo árbitro Ou foi que não nos ajudou o tempo Ou o campo não estava bom O relvado, não é? O relvado É isso Ou a hora do jogo Exatamente Nós chegamos Acho que foi Isto foi no Mundial de Futebol Acho que foi no Brasil Que nós jogávamos em altitude E era da altitude Exato Há sempre uma desculpa Não estás habituado Acham que os portugueses e os argentinos são parecidos? Eu acho que sim Tem muita coisa que Bom, igual que com o Brasil Somos muito parecidos na forma de como Como são amigos Como gostam de juntar-se Também a costumbre Às vezes De comida E tudo isso Guiomal Guiomal também Também Mas revém-se A cultura portuguesa é parecida com a Argentina? Sim Sim, isso é muita coisa O que é que tem mais saudades lá? Bom, as comidas O assado agora que tivemos lá Era carne Até aqui Pois pá Mas a Argentina é sempre carne, pá Não é? Comemos muita carne E muito boa E aqui é muito bocalhão, não é? Aqui é bocalhão Sim, sim, é verdade É um plato forte em todos os lados Nós agora tivemos um episódio com o Frank Que é uruguai, não é? Mas ele falou de A tradição de Natal Ser a língua Língua de vaca O que se come no dia de Natal Nós comemos bacalhau em Portugal O que é que vocês comem no Natal? Não, nós também Comemos de tudo Fazemos assado Fazem frango Recheio Ou seja, com fiambre Queijo Metem aceitonas Ovo De tudo Mas é sempre carne, não é? Só na mesa, carne Exato Carne picada Sim, carne picada Exato Mas eu gostava Isto é quase um estereótipo Mas eu gostava de conhecer um argentino Que viesse aqui Ou um uruguai Que não gostasse carne Olha, mas tu já comeste algum assado? Já comeste algum assado? Eu sei que tu agora me vais dizer Que eu já comi Quer dizer Uns grelhados, é isso? Sim Um assado argentino Uruguai Já fui a um restaurante argentino Em Portugal Não, mas não é o mesmo Não? Não é a mesma coisa Fui ao Café Buenos Aires Conhecem? Sim Conhecem ali na baixa? Sim Como se vai Sim Fui ao Papá Ruxa Papá Ruxa Olha, tens que comer na Argentina Tu vai dizer Olha, é bom o restaurante lá em Portugal Mas isso já faz parte de vocês Vocês estão aqui Nós é que temos a melhor carne Não, não, não Não é que Nós não temos a melhor carne É boa Tens que gostar E tens que experimentar Mas qual é o truque? É a forma, a maneira de cocinar a carne E o corte Nós cortamos diferente a vocês E vocês têm Mas tu, por exemplo, em casa Tens facas mesmo para cortar a carne? Eu comprei agora na Argentina Trouxe uma faca assim Parecia Mas podes trazer isso do avião? Sim, meti embaixo Mas podes trazer Isso Vão achar que tu és um serial killer, rapaz Com ele Saco assim Algum dia vai chegar no treino Com um dedo cortado Sim Mas como é que faz então? Uma boa carne Qual é a melhor carne para ti? E lá se come Bom, há um corte Que se chama A punta espalda Que tem a forma de San Juan De la província Donde nós somos Tem a forma? Sim, a forma Por isso É a província Tinha uma forma A carne? É o corte O corte Não, porque tu a carne Tiras a parte Como se chama? Media res, né? Media res Nos chamamos media res A la vaca A la vaca Claro E tu aí O carnicero comienza Pum, pum, pum A cortar Os cortes Faz os cortes argentinos Sim E aí A punta espalda Al cortarla Tinha uma forma A figura Parecida Ao mapa de San Juan Por isso É a punta espalda É só em San Juan Que cortam O cortam assim E se chama Punta espalda E é muito boa Ok É um Masterchef Exatamente Então mas como é que tu Eu para fazer uma boa carne Na Argentina O que é que eu preciso? Que instrumentos é que eu preciso? Primeiro ir ao carnicero E pedir Na Argentina, né? Primeiro marcar um voo para lá Exato E é barato Pode ir Ficas um mês lá Fica um mês, sim Não Vá a ser algum carnicero Que sepa cortar Como um argentino O corte E E logo te levas para casa E O problema é Que você aqui Mete No carbone E a brasa Muito forte E a carne Ela queima Pois é Eu faço isso Claro Porque vocês fazem Carnes pequenitas Assim Tipo Ah tem que ser mais alta É isso A nossa carne Por aí A vez é assim É uma sola de sapato Claro Mas Mas A ideia que eu tenho É que os argentinos Ficam à mesa um dia Exatamente Imagina O meu pai Vamos comer ao meio-dia O assado Ele começa às 10 da manhã A preparar tudo E são as duas O seu pai é um chefe O meu pai é bom Mas isso para mim O que tu estás a dizer Era a taça de Portugal Todos os fins de semana Exatamente Não é que é isso Tipo só às 10 Exato Mas é uma vez Exato Não lá é sempre À meia da semana Fim de semana Vale tudo Lá Quando jogou a Argentina Eram todos os dias Todos os dias La parrilla sempre estava quente O jogo era às 7 da tarde lá Não Às 3 4 4 4 da tarde a Argentina Começavam às 10 da manhã A juntar-se A carne A hidratar-se A fazer prédia A hidratar-se Tem que meter férias Para ir almoçar Com vocês Exatamente Olha É fixe É fixe Vai gostar Mas ainda bem que ganham Não é que podem fazer essas Vocês também têm que ter Uma alimentação regrada Não é? Não E temos Temos Carne Carne Muita proteína Olha mas então Porquê que vieram para Portugal O que é que seduziu em Portugal Para virem para cá Além do projeto esportivo Porquê que vieram para cá Obviamente Demostrou em Liga dos Campeões E tudo Que Portugal está muito forte E está a apostar mesmo a sério Na modalidade Eu tenho curiosidade Agora isto é uma parte um bocado mais técnica Sobre a modalidade Mas Porque o meu contacto com o hóquei Foi só de ver na televisão Por exemplo Nas escolas Eu nunca tive hóquei Exato Como é que a modalidade Não sei se tu tiveste Também não tiveste Como é que a modalidade É uma modalidade Tão boa em Portugal Se depois Por exemplo Nas escolas Na formação Eu acho que na formação É porque Nas escolas é mais barato Comprar uma bola Do que estar a comprar patins Caneleiras E depois os putos Andam à porrada com aquilo Exatamente Mas como é que então Resultou Essa é a minha dúvida Como é que o hóquei Em Portugal É uma modalidade tão competente Se nas escolas Se na formação Não há tanto essa cultura Bom A mim me contaram Aqui em Portugal Que há muito tempo atrás O hóquei Era Era um esporte A seguir a futebol Sim, sim, sim Era, era Sim, sim, sim E claro A gente vê Vê ganhar Portugal Ou vê Vê jogar esporte Porto, Benfica E os meus Os pais Intentam dizer Olha Não vamos para futebol Vamos para este esporte Que é bom É bonito Só que como dizes tu Para jogar o hóquei Tem que comprar patins Tem que comprar E tem que gastar Muito mais dinheiro Por isso a veces Seria melhor Em la escola Emprestar unos patines Para que os miúdos Comienzem a patinar A jogar Mas também Imagino Eu se for pai O meu puto Andar de patins na escola Tenho medo Ah, pero bueno Seria se calhar Uma aula de gimnásia Gimnástica Sim E começar a ensinar Pois ensinar Porque não vai começar A patinar Logo te travan La roda Exatamente Sim, sim Mas isto é mesmo Um fenómeno curioso Para mim Que é Eu acho O hóquei É uma modalidade Acho que faz parte Da cultura portuguesa Mas não há muito Eu sinto isso Em miúdo Que não há muito investimento Para os putos Ou seja Tens que tu proativamente Aquilo que tu disseste Um pai Tem que meter um puto no hóquei Porque senão o hóquei Não vai ter com ele Exatamente Mas como é Como é que isso acontece Como é que Isso seria um projeto Bastante bom Como é que é na Argentina Vocês tiveram contacto cedo Nós Falo da nossa cidade Nossa cidade É o hóquei E depois é o futebol A sério Nossa cidade São São Juan Há 20 clubes 20 clubes de quê? De hóquei São São Juan O quê? Muito Imagina E agora estão a fazer Quantos habitantes é que têm? Quase um milhão Mas é menos que Lisboa Lisboa tem um milhão e tal Como é que há 20 clubes? Mas porquê? Porque estão concentrados Porque na tradição Lá o hóquei se vive É como o futebol É sério? Imagina É o contrário Como é aqui Ou em outros países O futebol Lá cresce um puto E o leva ao futebol Lá cresce E já o mete no hóquei Mas há alguma razão Para isso ter acontecido lá? Bom Eu acho que Em São Juan Em Mendoza Seria onde mais se pratica O hóquei na Argentina Depois em Buenos Aires Mas São Juan mesmo Ele chama A cuna do hóquei A capital do hóquei Porque lá Como diz ele Os milhão Já nascem E depois? Comienzan Eu acho que Por aí não sabem nem caminhar E já sabem patinar Não sei Comienzan a patinar Em vez de caminhar Pois é que É incrível Vocês começaram com que idade? Eu quatro Nós imagina Como ele disse Estás começando a caminhar E já estás com os patins Nós há dois anos Já patinhamos Ou seja Caminhamos Em cima dos patins E a fazer mais ou menos bem Começa dos quatro ou cinco Já que começa mesmo a ser Gostam de ver o hóquei também? Eu gosto Gosto muito O nosso desporto Para viver o melhor E para desfrutar Eu acho que é mesmo ao vivo Porque É sempre uma adrenalina Sempre Constantemente Há uma situação De golo É para ver o ao vivo Eu acho que na televisão Não se vive tanto Como se estás ali No pavilhão Há muitas pessoas Que te dizem isso Obviamente Sim, sim, sim E cá a beneficia De haver A cultura de Sporting Mas fica porto Que no hóquei É ampliada Num pavilhão pequeno Exatamente Exatamente É impressionante O que se vive aí Nesses jogos É um jogo especial? Sim Pois Eu presumo que esse jogo Também seja o que traz Mais responsabilidade Não sei Por exemplo A comparar com o Mundial É o mesmo nível de entusiasmo? Bom São diferentes Porque Afinal aqui Está a jogar Durante o ano todo Com o teu clube E é um jogo Bonito para o público Para nós O Mundial Ao final Está a defender O teu país Estás com a camisola Desde que nasceu Sou argentino E nós somos argentinos E adoramos Jogar para a Argentina Por isso Cada vez que nos Dizem para ir ao Mundial Somos os primeiros A levantar a mão E dizer Olha Nós estamos Sim, sim Muito bem Olha Vamos falar do Natal Porque vocês Nas férias de Natal Não têm descanso Porque tem que O Nolito Por exemplo Tem de se disfarçar De Pai Natal Durante o Natal Este não sei se aconteceu Isto é referido Ao ano passado Não sei se este ano Voltaste a fazê-lo Não, este ano não Este ano não Porque Já está grande O Pai Natal Está grande O Pai Natal Está crescido agora Este ano não Porque viajamos Viajamos com Com argentinos Também Fomos para Madrid E este ano Não deu para Para poder disfarçar Mas o ano passado Foi altamente Foi na casa De um colega De um rival Neste momento Do Lucas Sordani Pois, exatamente A mim disseram-me isso Mas isso é importante Isso é importante Vocês são amigos também Olha Fora do esporte Acho que há uma vida também Exatamente Isso é muito importante Mas espero que lhes chames Muitos nomes Dentro da quadra Não, isso sempre Acontece mais coisas Mais do que isso E que o tenhas envenenado No jantar de Natal Também Olha Não podia ter acontecido Fica tranquilo Se cocina um nolito Seguramente Se cozinha ele Eu sou muito bom A cozinhar Sou muito bom Este ano Não precisa cozinhar Toma este copo de Fernet Sem nada Esse é bom Olha Te podes confiar Que é bom Ali sou bom Mas então Mas como é que foi Conta o lado Fechiste Pai Natal Olha Chegamos esse dia A casa E tu também estavas Essa noite E éramos vários argentinos E pronto O Lucas tinha Tinha Os seus filhos E estavam mais Mais miúdos ali E ninguém queria Queria Ah foi do momento Do momento Não vinha planeado Não vinha nolito E tu vais ser Exatamente E quem foi o palhaço Que caiu Caiu nolito Quantos adultos é que eram? Não, haviam vários E eram uns 15 20 15 Mas hai sempre um palhaço Sempre E pronto E esse Pai Natal Tinha um bocado De dificuldade A caminhar Então o Pai Natal Também tem Claro E pronto Me tive que vestir A Pai Natal E aconteceram muitas coisas Iba buscar regalos E me caía em garrafas Me caía de tudo A barba A barba ficava por aqui Ah facear Como ele faz O rojo O rojo O rojo O rojo O rojo Por acaso Não sei como é que nenhuma criança Repara No momento em que Vê o Pai Natal Falta um adulto Exatamente Estão tão deslumbradas Ninguém pensa Espera aí Onde é que está o tio Nolito Não está cá O tio Nolito não estava E pronto Chegou um momento Que me reia E não aguentava Sim E me tiravam de tudo Me tiravam garrafas Me tiravam de tudo E eu disse Olha Os miúdos vão ficar a saber Que não existe o Pai Natal Ah Sim Mas não aconteceu Pai Não Não aconteceu Não defraudaste as expectativas De nenhuma criança Uma ficou assustada Assustada? Jorava Quem é este senhor? Quem é este velho? Olha Nada Se eu tinha medo do Pai Natal Que no momento ficou agressivo Eu acho que se assustou mal Porque levava tanto Pai Natal Mas olha Espero que seja a única vez Que vem vestir de vermelho Espero que seja a única vez Era o Pai Natal verde Não Era verde Era verde Era verde Ainda estava Não estava Pois está no teu contrato Não é? Não pode vestir nada Vermelho Exato Não estava maduro ainda As pessoas que no Natal Oferecem fescoisas Doque? Não Não Eu acho Isso não será um bom Eu acho que uma pessoa Que não vos conhece Assim tão bem Se calhar até vos oferece Uma coisa doque Ou não? Para quem não pode oferecer Se tens tudo Ou seja Tens estique Tens joelheira Tens caneleira Patins Tens tudo Sim Por acaso Nunca aconteceu Não acontece? Não Então é porque Ou seja Só tem um grupo de amigos Coese Que vos conhecem Exato Porque normalmente As pessoas que não vos conhecem E querem oferecer qualquer coisa Normalmente oferecem Aquela primeira ideia Que é jogador de hockey De certeza que precisa disto Não Não Para este nível Que você joga Por aí Não precisa De tantas coisas Tens tudo Não é que precisamos Obviamente Como tu dices Se nos conhece tanto Vai dizer Olha Vamos oferecer alguma coisa Se calhar Se calhar Nesta altura Como já somos jogadores Grandes e tudo Não Sim já não Quando sou um puto E miúdo Aí sim Se calhar Há gente que diz Olha Precisa um stick E bom Pum Compram um stick Mas agora A nós não Não te ofereceram Um peco de pensos Por exemplo Para o nariz Um peco de pensos Para o nariz Não? Isso assim Isso assim Eu ofereceram Respiro mal Respiro mal Mas é para É para a respiração Ou é para o cenário Para o estilo Ou é para o estilo É para os dois Não posso sair à rua Com um penso Aqui na nariz Não mas é uma imagem De marca Marca? De quê? De Primark? Não uma marca Literalmente Mas é uma Marca Sim Marca de nascimento O João Fira Pinto Usava o penso No nariz Imagina Se eu me meto Um penso O que é que vai pensar? O que é que vai pensar? Imagina Não na rua Não é a cara complicada Não mas eu digo No jogo No jogo já é uma imagem De marca do Nolito Não é? Não obviamente Porque me custa respirar Senão não levava isso É só para que se respiração Exato Pau O meu já não sei O que é que diz Que é sempre o João Souto O João Souto Que te colocou o penso É o João Souto Está o médico Porque foi assim A primeira vez que comecei a usar Era um jogo importante Acho que era com o Benfica Sim Não sei se era andaluz Ou no Sporting Acho que foi E depois de ali Ou seja Digo Souto O médico não estava ali Dentro do balneário Ele disse Olha Souto Tu consegue E ele é médico Em teoria é médico Ah é? É médico É má veterinário É má veterinário Tirou o curso Para os cães Para dizer que médico Também tens um básico Exato Exato E ele me disse Está bem mano Na boa E pronto Ali ficou solto 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 E quando solto Eu não estou no balneário Vou a procurar dele Exato Mas eu acho que Não é preciso ser médico Para meter um penso no nariz Está bem Acho que é uma qualificação Se calhar Se eu não meto ele Eu meto aqui Não Imagina Não O Plater Mete-se o meu penso no nariz E ele O nariz Onde é que é o nariz Mete-se aqui na orelha Imagina Eu vou meter aqui no olho Sim Ele caiu aqui na frente Assim fica melhor Não E pronto De ali Ficou solto 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 E não Imagina Ok Agora quando sai a convocatória Tu vais ver o teu nome E depois O solto tem que vir Deixa-lá ver se ele está cá Exato É o mais importante E se não está Faça a questão Para que ele tenha Muito bem E tu tens alguma superstição também Porque isto é uma superstição também Não é Ou se não levares o penso Corre tudo bem O que? Na seleção Ah na seleção Quem é que coloca? Boa pergunta Levas o solto Não Estava lá O solto Jogava na final contra Fui ao baniário dele Fui ao baniário dele Não Na seleção por acaso Eu coloquei Ali disse Aprendi 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 No primeiro dia Eu não respirava muito bem Aprendi Entraste em campo Com escutamento Já meti um penso Sacou-lhe pensado Respirava de uma sola narina Pero pronto Depois ali Já habituei-me E é só aqui no clube Que faço isso Com o solto Muito bem E tu tens alguma assim Mania de Temos muita Eu acho que nós temos No balneário Somos E sobretudo nós Somos? Mas tipo o que? Salimos Bom Llegamos No autocarro Llegamos a qualquer pavião Ou o que seja E somos os últimos Em baixar Nos complementamos Nos damos um abraço Os dois? Sim Somos os últimos E o Cacinho também O C. Diogo C. Diogo O guarda-rede Sim, sim, sim E bom E logo somos nós Então imagina O autocarro para E o Se baixam todo Não, mas e o motorista? O motorista acho que também Não, o motorista baixa Também E se o motorista não sair Dizer olha Tem que ir ali Para gasolina Ou algum professor Fica ali Com o computador Ou quem estiver ali Dizemos que tem que Vocês dizem? Tem que deixar Para não sair É cagando É chato Depois no balneário Fazemos o grito O Giral fala E nós complementamos todos E eu com ele Me complemento Penúltimo Penúltimo com ele E eu com o Giral E eu com o Giral Você precisa de instruções Para jogar convosco Antes eu faço o grito E eu faço também Umas coisas aqui Começo, não sei A rezar Um bocado Sempre a mesma coisa? Sim Sempre, sempre E dentro da pista também? Na pista também O aquecimento igual Somos os últimos Em sair da pista Nunca experimentaram não fazer? É que por aí Não faço E estou a pensar Não, esse é um problema Estamos a pensar sempre E se corre mal agora? Não fiz isso Mas vou usar uma novidade Não tem nada a ver com isso Já, não sei Obviamente Imagina, te corre bem Pois E começa a fazer sempre Nós, a final do aquecimento Saímos todos E eu faço o último gancho Ao guarda-rede Sim O Matias Eu venho ali à beira dele O Matias Ele entrega a bola ao professor Claro Eu lhe dou um beijo na testa E sai Dá-se? Dá-se sempre? Sempre Um beijo na testa Aqui? É sério, é sério É verdade É assim Eu até vos pedi Tentar convencer Que isso não tem impacto nenhum Mas vocês são campeões do mundo Não, é verdade É verdade Por aí Quando não o fazes Dices Pô, para que estou a pensar nisto Está sempre a pensar Sim, e se não fizeres E não fostes campeão O que é que eu posso dizer? Não, realmente é isso Realmente é isso Tem que lhe dar o beijinho na testa Se fosse por isso Se fosse por isso Ganhávamos sempre Mas pronto Te habituas E depois Quando não o fazes Sim, eu percebo É como que te ajuda A cargar um bocado Cargas positivas Sim Sim E localiza Não depende de mim Depende de outras coisas Mas o sucesso também depende de vocês Depende de você Obviamente Obviamente Para isso eu marco agora também Olha Levas sempre a almofada? Sempre Para todos os estágios? Sim, quando não levo Ao outro dia Acordo e Doi-me Mas que porque a almofada dos hotéis Não está aí o ideal? Não, porque aí E aguentar essa cabeça É difícil Claro A cabeça tem um peso Sim A almofada da minha cama Já é Está habituada Está habituada É difícil São muito grandes Muito altas Parece que estão infladas Porque apoia a cabeça E vai Mas isso conta com mais uma mala Quando é voa ou não? Levo sempre a mala Dentro da mala? Sim Dou-lo Mas chega lá Não está? Não, chega Abre e listo É difícil Não precisas de pagar mais uma mala No cheque Não, não, não Mas quando me esqueço Quando não posso Sofre Sofre Depois imagino Sim, sim A cabeça sofre O pescoço Até já se desce o bojinho na testa dele Sim, melhor não dá Para essa cabeça Olha, mas esta cabeça Atenção que é muito boa de números Não é? Ou não? Matemática? Sim Por aí? Depende Olha, a mim não me fala de matemática 7x8 Aqui temos 2 professores de matemática 7x8 Ah? Olha, a pergunta 7x8 7x8 56 Ai, quase 57, tu diz Dizias são muito difíceis Essas eram complicadas na escola Quem é que disse? Mas disseram que tu eras bom de matemática Ganhaste até uma medalha Ah, mas quando era assim Quando era pequenito Deixaste praticar Deixei praticar Agora vou ter que voltar outra vez com o meu filho Matito, vais sair no público Temos que acertar todas Me fez uma pergunta difícil Mas ele contemporizou Fez aquele Hã? Para dar tempo Para dar tempo Espera, vou trazer o telemóvel Exato Para, outra vez Para Eu achava que a competição era o jogo de 24 Que nós uma vez fizemos aqui Nunca jogaste? Não Jogo de 24? Não Mas também não vou fazer então Não, não, senão vamos sair mais Não, não, senão eu tenho que ir embora Eu não consigo, não acabei a escola O Nolo é muito bom O Nolo é Sou um bom rapaz Nunca faltou, nunca faltou a escola Não, nunca, isso não Não Sou um bom rapaz Não eras tu que, por exemplo, ias de bicicleta para a escola? Ou Não eras? Ia, aí, aí Parecia um caminhão fora de ruta Com a bicicleta Mas ela tinha sempre um furo, provavelmente, não era? Hã? Acontecia tudo sempre Para mim, na escola Quando não era, tinha um furo Nos roubavam Sempre acontecia alguma coisa A minha mãe, coitada Só lá em casa Porque sempre programamos E era uma sola bicicleta E eu tinha que levar o meu irmão gêmeo E pronto Tens o irmão gêmeo? O meu irmão gêmeo Como é que não disseram isto, pá? É gêmeo, mas não é verdadeiro Mas não é parecido Ah, então não conta O outro é olhos azuis, cabelo loiro E eu sou o gato preto O outro é sério? E é bem Mas ele joga aqui? Joga, joga, joga Joga Mas pronto Não chegou ao seu destino Era o seu sonho Mas nunca atingiu o objetivo E pica-lo com isso? Queres-me-as picá-lo? Ou não? Não, não, não Nunca, nunca Mas ele está na Argentina? Está na Argentina Jogamos juntos Em 2014 Jogamos juntos Quando voltei de Itália Jogamos Mas não é parecido Nem para usufruir da parte Boa ter o irmão gêmeo Sim Aquela coisa de trocar as notas Os testes Não Com o meu irmão Trocava e estava tudo mal Estava pior ainda Era bom para ele? Olha, ele sempre estudava Mas não chegávamos a nenhuma E pronto Voltando a tomar bicicleta Sempre Acontecia alguma coisa Eu não tinha nunca vontade De ir à escola E era eu que o tinha que levar Porque ele é magrinho E não tinha força nenhuma E ele dizia Olha Mariano Não tenho vontade de ir à escola Temos que inventar alguma coisa Para a mãe Não nos descubra Que não temos vontade de ir Oh, mas não temos que ir à escola Eu digo Não tenho vontade de ir à escola Vai tu Sim Está bem, olha Vamos inventar alguma coisa Quando era um furo Quando nos queriam roubar Uma vez Diziam Mãe Nos quiseram roubar Minha irmã chorava E eu todo agitado Mãe Não quiseram roubar Estava em filho Vai a dormir Já não acreditava Sou um bom ator Não, actuámos bem Mas disseram que tu eras bom ator Era, mais ou menos Mais ou menos Mas calma Mas a que nível de ator? Chegaste a pisar palco? Não, não Palco não Então mas quem é que me disse? Tem jeito para representar? Representar o quê? Não sei Disseram-me aqui De imitar também De imitar também Imitar? Não, isso não Isso é mentira Quero ver quem é que te disse Não sei Disseram-me Acho que foi o Girão Que disse Sabe representar Representar? Foi o Girão Agora não tenho a... Sim Representar Para me ter que dizer Representar sim Não sei se é representar Para uma plateia Ou se é por exemplo Simular uma lesão Não sei se é isso ou não Ah, isso sim Isso é um bom ator Para simular lesões Isso é top Olha, hoje é que me ensino Um bom para fazer A história verdadeira A história falsa Que com um bom ator Querem contar Não, podemos é fazer Passem em papéis Será que conseguem? Nós temos aqui Uma dinâmica Que é a história verdadeira E a história falsa Cada um de nós Nós costumamos dar um envelope Dois envelopes a cada um Um com uma história verdadeira Sobre nós E outro com uma história falsa Abrimos um envelope E temos que contar a história Como se fosse verdadeira Não interessa se é verdadeira ou falsa Por exemplo Já bati com o carro Já bati com o carro No misto Era mori Isto é falso Mas eu tenho que contar Como se fosse verdade Ok? Fixo Pronto Como és bom ator Não E tu também Podíamos começar Com uma história destas Fazer uma história verdadeira E uma história falsa Agora meio improvisada Nós vamos ter isto em papéis Podemos Claro Mas lembram-se Uma história verdadeira vossa? Eu lembrar-me agora História Ou contem uma história Contem uma história vossa E nós temos que adivinhar Se é verdadeira ou falsa? O Platero está com vontade Tens algo aí? Estou a pensar para si Eu também estou a pensar Mas agora Quando tens que pensar Tu é que és um bom ator Eu tenho isto aqui Posso começar? Eu estou a pensar Isso Assim nos dá as ideias Aqui sou pressão Aqui sou pressão Qual é a outra vez Para não me deixar entrar No final Ah sim, olha No outro dia No outro dia No outro dia Não me deixaram entrar Na academia Porque achavam Que eu era um jogador Do rival Porque eu sou parecido Com o jogador Do Benfica Do Benfica? Sim E achavam que eu era Eu acho que nem sou muito parecido Achavam que eu era parecido Com ele Não me deixaram entrar Na academia Isto aconteceu tipo Há duas semanas atrás Antes do Natal E depois tiveram De ligar à portaria E tiveram de dizer Não, é o gajo Que apresentou o podcast Do Sporting Está tudo bem Estou-vos a dizer isto? Foi quando mudaram Quando mudaram Mudaram o segurança Ou o que está a costumar Estar à porta Que chamava a ser o Paulo E mudaram Foi outro Verdadeiro ou falso? É mentir É falso É verdadeiro É falso Claro Mas eu não Agora vá Tu és bom ator Estamos a fazer Lembrem-me da dinâmica Porque ele é bom ator Agora estamos a Não, também sou tu Aí não há pressão Se não vem É só inventar O Mati está O Noli está Em processo de ator Já está a pensar Tipo, ok Está quase a fazer Respirações Melhor é contar Uma verdadeira Exato Depois podem contar Uma verdadeira E dar detalhes Depois de contar Uma verdadeira Com detalhes falsos Também é uma boa ajuda Não, não é detalhe Não é inventar Mas tipo Exitar, duvidar Fomos jogar Ao... Ah, mas o Luciano vai saber Ao Norte Está bem, fica só para mim Vá, vá, bora Deixa-me enganar Então tenho que enganar-te Não sei Sim Fomos ao Norte Tínhamos jogo na quarta Jogámos na quarta Tínhamos que ficar Porque tínhamos jogo Por Taça de Portugal No sábado E fazíamos recuperação Ou seja, treino de recuperação Na quinta Vamos ao ginásio E pronto Fazemos ginásio Tudo E pronto Bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E... Saímos do ginásio E era longe O ginásio A pé Era longe Quando damos por isso Quando chegamos ao hotel Faltava o Souto Faltava o Souto? O Souto não estava O Souto E onde está o Souto? O Souto não está E não chegou O Souto Sai do... O Souto Sai do... Do ginásio Começa a correr Detrás do autocarro A correr A correr E nós Nem dimos por isso E o Souto Dizia Olha E agora que fácil Que fácil Continuou a caminhar Em teoria Porque ele não se ubicava Também onde estávamos Sim E chegou A um sítio Onde estavam dois rapazes A espera de um autocarro Ele disse Olha meninos Me aconteceu isto Que preciso de um telemóvel Para ligar o hotel Que me deixaram aqui Pronto E começa a ligar Ao hotel O Souto E quando Está a acontecer isso Vinha outro carro Que o meu Você tem que ir embora Sim E o Souto Fica Tem que vir a buscar Onde está? Desligou a chamada Não sabemos Onde está o Souto E como é que ele foi Para o hotel? Chegou Ele o foram a buscar Depois do hotel Porque era uma cidade pequenina E tiveram a procura dele E pronto Até que deram por ele Passada uma hora Chegou o hotel Tu sabes isto é verdadeiro ou falso Não me lembro É falso É falso É verdadeiro É verdadeiro Ah é verdadeiro Os Soutos Esqueceram-se de um jogador O problema é que ele entrou A casa de banho Entrou a casa de banho Ninguém 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 Reparou dele Ou seja Sempre conta Estão todos Ah sim Estamos todos E era um dia Que estávamos na boa Mas como é que é isso Do estão todos Porque eu lembro Como é que era na escola No autocarro Contavam Como é que fazem lá no hockey E também começam a contar os meninos Claro Começam 1, 2, 3 E é fácil Somos 10 Não é que somos como futebol Somos 30 Sim Eram 10 E esse dia Estavas à vontade Estavas tranquilo E ninguém dava por ele Acho que ninguém contou também Ninguém contou Não Cada um Imagina Sai do ginásio Queres ver o telemóvel E todos estavam Cada um a fazer a sua E ninguém deu Pelos outros A correr Dentro do autocarro Tu acha que não canta Como o Plater Se cantasse Toda a gente andava por ele No autocarro Toda a gente andava por ti O Souto É um mate Espetacular E agora Com o tema mundial Eu era alto cantante Estresé Estresé a todos Os companheiros Bom, os companheiros agora O Almeida O Leão Almeida Andava cantando aí As canções argentinas E ele próprio? Anda, ele se mete a duchar também Olha, o Girão também Isso tem que saber É verdade O Girão cantava também Cantava O Girão também Ele também canta E agora todos dizem Olha, Portugal, Portugal Mas ele também cantava As canções argentinas É Porque em teoria Todo mundo Mas isso é sempre Isso é O abrigo Do protocolo do clube Para os colegas de equipa Estarem felizes Não Olha, eu vi um dia anterior Ele em Se pode dizer EsporteV Foi fazer uma entrevista E eu estava justo A ver aí o canal E o Girão Aí a falar Eu prefiro Croácia Contra Portugal E mandei um mensagem E lhe digo Que maricona Leio Croácia Lhe digo Não, mas isto é Eles têm que fazer Sentir confortáveis Olha, pareceu-me a poucos Aqui em Portugal São vários Tem história ou Fechamos com esta? Bom, eu Me ocorreu em Itália Ele estava lá? Não Ah, ui Começa bem Começa bem Espera que eu vou Acumudar na minha E me ocorreu em Itália Quando eu cheguei A Lodi A uma equipe Que eu cheguei E andava por o centro E, bom, aí a gente gosta muito do hockey É apasionante Assim como aqui Esporte E ia por a rua Iba caminando E um senhor vem e me parou E me diz Conagüero E eu disse Sim E me diz Podemos tirar uma foto? Está bem? Le digo Tiramos uma foto E tiré E depois Fui jogar Al sábado Jogamos em casa E o senhor Lo veu aí Era um Uno de la clark De aí Sim E me dizia Conagüero E ele dizia É amigo No jogo No jogo Quando acaba Sempre tu ibas Complementar a gente Sim, sim E se complementava E aparece o velho E eu digo Pai Que te conheces? E me diz Conagüero E eu digo Sim Está aqui Agora jogou Mas ele já tinha retirado O Kun na altura? Não Só que eu antes Tinha o cabelo Um bocado Mas Então é falso Tu achas o quê? Não lito Não miro Se isto é Se isto é tanga É uma boa tanga Foi bem inventado Para mim Se calhar é verdade Porque é uma história boa É duas É verdadeira Não É capaz de ser verdade A parte de ter sido Confundido na rua Mas eu acho Depois o homem Vai reparar Se te disse Conagüero Porque eu conheço futebol Exato Exatamente Vai achar que o Kun na hora Repenta a jogar hóquei Essa parte aí Não pode ser É falso É 50 e 50 É uma história Não é? Eu tinha que contar Uma história É mentira É mentira É falso É verdade É verdade Mas que é no campo de hóquei também Então o homem nunca na vida viu futebol Não, nunca Se calhar esse dia que me pediu a foto Estava um bocado Sim Passado Sim, passado De Fernet De tudo De Fernet Sim Sério Mas tens uns aros Das uns aros de Kun na Güero Eu se calhar como tinha o cabelo Mais Mais Comprido Assim Mas Eu acho que o irmão é gêmeo É igual Claro Eu digo Sim, igual Eu digo Igualito Sou eu Sou eu Mas é verdade Me saludava sempre E depois me saludava Me cumprimentava sempre Na pista Me dizia Kun na Güero Ele dizia Ele fazia Irmão O Agüero esteve lá Agora também Teve Teve Pero agora já está um bocado O Agüero e o mestre da carne Um bocado chato Vocês deixavam o homem tocar na vossa taça? Não Não Ele queria estar aí No meio Para ver se Todo mundo Queria olhar para ele O Messi já estava a ficar O Messi ficou um bocadinho Chateado O apanhava O apanhava O braço O apanhava E tirar foto com ele E a taça E o Messi como que disse Olha Chega para lá Se o futsal já ficou chateado Quando o Neves O Neves do ano passado Estava a contar a história Do futsal Ele não jogava na equipa Tinha sido emprestado Elétrico Foi emprestado ao elétrico Mas foi o festejo de campeão E levou a taça Para a aldeia dele Andava lá com a taça Ele não tinha jogado sequer O Neves A sério? É um fenómeno Não é pior O gajo da carne O que é que ele estava lá a fazer? O que ele estava lá a fazer? E tinha uma credencial e tudo Mas é porque é carne argentina É argentino por simpatia Ah, exatamente É igual Mas certeza que não é tão boa a carne Aquilo é Martin É Martin Sim, este é mais show É do sal Eu vou começar a fazer também Quando cocino Tira-se Temos que começar a fazer vídeo Em vivo e tudo Matias E eu faço a carne Quando te convidemos A um maçado Vamos fazer o vídeo assim Tu o filmas tudo E o metes aqui Está bem Mas por exemplo Mas o Masterchef Na Argentina É só pratos de carne Não Não é de tudo É? Não podem fazer tudo Mas o pico de audiências É quando é para fazer Uma carnita Não, imagina Vão incendiar tudo ali dentro Sim Não, não dá Vocês gostavam de entrar Num desses Num Masterchef? Eu sou bom a cozinhar Não? Um olho se calhar Não, não Eu sou Era sanders misto Eu La sanders mista Que te fazia Era uma É muito boa Sentes vista Era quente No forno Metia o pan No forno Alguma coisa Têm que fazer bem Lo único Mas vocês Olha E nós temos Um amigo também Que joga Que joga conosco Que tampouco Não sabe cocinar nada Quem é? Quem? O Almeida O Almeida Não sabe? O Grande Leão Ele acha que é bom E chega ali ao Balneário La história é falsa Ele é um rapaz Certo país Chega lá Olha Eu cozinhei isto O frango 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 E acho que o Metiu assim Ao sol Para descongelar Não sabia como Descongelar um frango Imagina Isso é outro nível Não E quando fala isso É um girão Nós tiramos aqui Foi no basquete Disseram isto? Foi Foi no basquete Foi o JP e o António que disseram que no balneário a seguir aos treinos eles cozinham o chouriço a seguir aos treinos fazem aquele chouriço à portuguesa naqueles coisas de barro a seguir aos treinos isto é outro nível já vocês já alguma vez depois de um treino foram fazer um assado? não vão para casa a fazer isso? não, 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 sabem o que eles fazem no balneário nunca cheiramos olha, o balneário dele está ali à beira do nosso pois é, assim, é lá mas isto já é outro nível mas na Argentina é sempre, acaba o treino e já estão a fazer o assado tu tomas banho vai comer um assadito e vocês festejam, os nossos festejos duram sempre um mês esquece eu ainda festejo o de Argentina olha, queria-vos fazer aqui umas perguntas um sobre o outro, temos aqui as nossas as ardozes onde é que está a outra? aqui ah eu achei que já falámos daquilo uma ou outra eu não sei escrever é só o porém sim, não tenho que pintar aqui o dedo tenho que crer ah, tu não tens o coiso? não tens o... ah, está aí ah, para borrar como é que dizes? tiça 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 giz como se diz? giz giz e este? bem, é a diferença e este? é uma ardósia é uma pizarra, rapaz não? pizarra pizarra que é do Sporting um abraço para o pizarra aí está um abraço se calhar esta aqui é demasiado fácil eu já percebi que vocês conhecem-se bem, não é? vai sim vamos tentar qual era a alcunha do Matias em criança? o quê? qual era a alcunha? alcunha é o sobrenome? sim, alcunha do Platera em criança alcunha de lo que fazia ou o sobrenome dele? não, alcunha alcunha é o que nós trazemos ou seja, de tocar-te, de basar-te a cabeça de tudo isto, não é? sim é para aí, sim, sim, exato alcunha é o nome que chamas à pessoa que não é o nome dela ah, sobrenome, boludo está a saber? acho que foi a tua irmã que disse isto, provavelmente? pode ser foi não, não a havia a saber, pero pronto sim, claro posso? não, então tens de virar também estás a escrever também? não? ah, para ele também sim, para ver se coincide vocês agora viram os dois ao mesmo tempo? a ver se está a escrever muito está em acting, está em acting achávamos que era só tu que eras bom a representar? bora cabezão, ah, vocês conhecem esse nome olha, adivinhei, isso é bom cabezão, muito bem cabezão, corre para pequeno, quero dizer e não sei porquê me chamavam cabezão não, sabes que já houve umas provocações sobre isso aqui, não é? já mas eu não acho isso, pá, por acaso não, tem um corpo pequeno só, é por isso que fica era muito cabelo, acho quando era pequeno com a Namua o Nolito parece quem? é com o, com eu não sei escrever acho que é assim acho que vais perceber também eu não sei o nome é podem virar? exatamente escreveram de maneira diferente não sei qual é qual é a correta? eu não sei qual é eu acho que nenhuma delas acho que é com dois os P e Y então me faltou uma O falta-te um O mas ele foi P e P e I eu fui má para o inglês mas isto é um desenho animado, não é? sim, o Drupi conhece o Drupi? eu não conheço, tu conheces igreja, conheces? Drupi bem, é a tua classe estavas a fazer um cubo de Rubik sabem fazer isto, vocês? não não é impossível mas Drupi andaste a ver os cereais do YouTube para fazer um cubo de Rubik não estou a ver, estou a aprender mas Drupi era com dois só não sei é este aqui é igual olha, é igual é igual o Nolo é para estar suado isto de um cartões animados não, não 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 chegou a Disney nem este é parecido é parecido, não é? e se não vim igual cá em Portugal? não o que é que vocês viviam na vossa infância de desenhos animados? era o quê? Tony Harry Toma Jerry também apanhei nós somos da mesma geração tu que idade tem? Toma Jerry os pica-piedras não não sei o quê aqui acho que seria é para Dragon Ball Dragon Ball Pokémon Pokémon eu não tinha muita televisão quando era pequeno não era que veia muito estava sempre na rua estava sempre na rua a jogar hockey estava sempre na rua não, a jogar futebol eu quando era pequeno fazia futebol e hockey futebol e hockey sim então olha, pergunta isto é uma pergunta já sobre o sobre o Nalito estávamos onde? agora é para ti, não é? é agora para lá fizeste a mim agora a mim então que posição não agora a mim isso é a ti agora? pois é eu sou um grupo tenho que adivinhar agora sim agora tenho aqui uma que já falámos pá a mulher do Mati trabalhava onde? ah, isso é fácil é fácil lá isso é fácil agora aonde trabalhou? que trabalhou em dois sítios não, assim o no início foi onde se conheceram ou não foi? ah, claro não, essa é fácil essa é fácil essa é fácil pois é, vocês passaram Natal juntos pá claro não, agora não este ano não não, este ano não e há dois anos que não passamos juntos vocês conhecem-se demasiado bem pá esta dinâmica convosco vocês já estão aqui muito em pareio olha, mas pode haver uma que não acertamos qual é que é a substituição do Nolito antes de bater um livro? mas já estão a escrever que é isso um bocado complicado estão a escrever a receita da carne argentina podem dizer ao mesmo tempo também virado? eu puse assim eu puse que se acomodam as medias e as guantes eu não meti as luvas as luvas também também as luvas? as meias, sim portanto é ajeitar as joelhas exato exato mas faça também isso para respirar porque imagina estamos num jogo muito de ir e vir e estás ali aqui respirar faço isso para fazer tempo e para calmar-me um bocadinho mudas o pés? não porque imagina se eu estou com as luvas nunca sei mas só usas um por jogo? às vezes quando sai eu uso dois na primeira parte é mudo ok é logo um abate no orçamento mensal dois no mesmo jogo e é muito qual foi o último clube do Plater antes de ir para o Sporting? agora é que eu te apanhei não é fácil ah não estava a enganar-me acha que não vai dar Guilherme? não não vai apanhar fácil reais a posição é que o Nolito gostava de jogar se não fosse jogador de Hockey? se não fosse jogador de Hockey? posição no futebol qual é que ele gostaria de jogar? já está uma mal já acertei se não dá ele não sabia esta ele disse meio campo guarda-redes guarda-redes não consigo não tenho cérebro é preguiçoso não quer correr não quer correr e tenho altura para ser guarda-redes por isso mas acho que foi quem está a dito isto tua mulher penso eu que guarda-redes de qualquer desporto eu amo ser guarda-redes seja do Hockey por mim hoje em dia imagina não estamos assim não estamos girados eu vou para a baliza na boa ah já foi? já foi? já foi? já foi? já foi já foi dieron a vermelho a guarda-redes a os dois guarda-redes porque era tanto de penalti sim sim adiantou-se duas vezes cada um e não podes tu és a primeira opção para se o guarda-redes tiver se fores pulso? se o treinador não tiver quem eu sou o primeiro a dizer que vou para a baliza imagina eu estava nesse jogo eu estava fora imagina este maluco assim a vestir-se a guarda-redes com a lua a pedir palmas para aplausos assim a gente tinha que apoiar senão imagina e todos a reir e todos tinha que fazer um circo porque senão era era já complicado imagina o rapaz que iba a tirar contra de mim ou seja ia arrematar o penalti era o que mais forte arrematava na Argentina o colorado imagina mas isso foi em que jogo? era como uma como a taça Portugal exatamente era numa semana o campeonato argentino se chama os melhores classificados jogavam nesse campeonato e foi aí no quarto de final que foram tiraram vermelho os dois guarda-redes e fui eu para a baliza só ter o equipamento de guarda-redes é logo não é? tens de logo comer um bife argentino para suportar aquilo tudo não é muito pesado antigamente era pesado agora não agora não normalmente pareciam pedras agora é tudo leve por isso que defendem mais no guarda-redes agora muito bem olhem estou bem de perguntas já portanto eu nem sei quando é que isso ficou não tu falha está 1 a 0 não 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 estou a ganhar eu por isso ah não 1 a 0 não muito mais tu falhaste duas claro falha duas falhaste falhaste uma duas qual é a outra? não me lembro também não só falhaste uma só falhaste uma só estou demasiado atentos aqui hoje hoje aos pormenores de pontuação olha ponto de situação do Sporting no Hockey ponto de situação do Sporting no Hockey não não já acabamos o jogo entretanto sim sim já acabamos o jogo já perdi acho que perdeste acho que perdeste lamento está bem você é perdeiro também obrigado Matias aceito ponto de situação do Hockey do Sporting como é que quais são as ambições para esta época estamos já no quer dizer já estamos a metade não é? a metade mas estamos bem estamos bem estamos bem acho que bom começo a falar acho que a ambição do Sporting é sempre estar no máximo em todas as competições que vai afrontar isto já é linga-linga para dizer a televisão não já é linga-linga quantos golos é que o Noli tem? isto é uma boa pergunta não sei ele sabe de cor não também não sei não juro-te 14 14 esta época tens 14 era uma das perguntas que eu podia ter posto aqui não me lembro juro-te nem ele ia ganhar não não aí falhava de certeza mas é das informações que fazem questão de me dizer é logo a primeira tem 14 golos marcados esta época é logo a primeira não é só por isso eu acho que temos as condições e o clube te permite isso e os jogadores que tens eu acho que o Sporting está para lutar em tudo agora no campeonato estamos em primeiro lugar estamos com o rival o rival direito estamos estamos a partilhar ali na primeira posição e pronto agora vem o mês de janeiro importante que começa lá começa lá ganharam o Barcelos recentemente foi um jogo importante ganhamos o Barcelos estamos e pronto estamos muito bem há muitos argentinos no campeonato português? há muitos a nossa seleção era quase quase toda 9 9 9 jogadores jogavam aqui no campeonato ou seja isto no fundo é a Premier League do do é isso é isso mas isso é essa competitividade em Portugal ou seja por exemplo mais que na Argentina mais que na Itália jogaste na Itália sentem mais isso há mais equipas a disputar o título? sim por isso por isso se fala que aqui é a melhor liga por isso porque não há só uma ou duas equipas em Espanha em Itália sempre é assim há duas ou três equipas que tu dizes olha são as candidatas aqui antes se falava Sporting Benfica Porto e Olivarense que está a investir muito mas também agora falas de Barcelos Balongo Tomar Tomar há muitos equipos agora que tu vas a jogar nas pistas deles e é complicado é complicado jogar por isso o campeonato é tão intenso todas as equipas são profissionais? quase todas quase todas as primeiras oito são mais ou menos profissionais mas estava dizendo era o Souto não quem é que é veterinário? o Souto o Souto o Souto por isso é que ficou para trás não é? não queremos os futonários no nosso atacar mas quantos de vocês no plantel é que tem uma profissão ou que tiraram um curso superior? há muita porcentagem de pessoas que estudaram até tarde o Alessandro Verona estava a estudar o curso de professor de educação física mas hoje em dia é impossível alguém exercer ao mesmo tempo que é jogador profissional o Giró também estava a estudar mas não lhe dava a cabeça para as duas coisas estava a estudar para modelo modelo de modelo de Instagram de roupa apertada e do resto mais ninguém agora estão a inventar aí o curso de inglês e não sei o que estão a fazer curso de inglês? todos querem agora fazer curso de inglês é? sim mas porquê? não sei querem falar inglês agora querem mudar querem ter mais alguma coisa mas com alguma ambição o que é que está por trás desse curso de inglês? de saber falar não, eu acho que o Souto o Henrique e o Giró sabe o Giró não está a fazer o curso mas o Henrique e o Souto falam inglês sabem? sim o galego que é o Ferran sim eu acho nunca ouvi falar inglês por isso ele está a fazer e o outro o Almeida o Almeida sim o Almeida é um personagem ele quer não quer fazer o Souto ou ele quer fazer? vai atrás ele quer estar é como esses cães pequeninos vai sempre atrás vai atrás o Souto não põe o autocarro também não quer também quer ficar para trás exatamente eu nunca quero estar sozinho vocês têm algum plano a seguir ao Hockey? querem ficar cá? eu gostava ficar em Portugal? eu seguro vou ficar eu vou ficar não sei se Portugal obviamente adoro estar aqui em Portugal adoro gosto muito mas gostava gostava de de fazer ser treinador a sério? sério ah então queres continuar na modalidade? quero tenho obviamente gostava de fazer outras coisas mas na primeira ser treinador mas depois tens que levar com jogadores como o Almeida e como o Ana não esqueças disso para já vou saber mais alguma coisa como a tratar sim exato e tu Plater? eu ainda não sei tens tempo falamos falamos aí com a mulher por aí de ver que que podemos fazer aqui em Portugal e e bueno que seja algo nosso e que podamos o dia de manhã trabalhar ou fazer alguma coisa assim qual é o teu curso de inglês? porque eles já estão pensando o curso de inglês? o meu já é um nível alto já é para aprender muito difícil mas tens alguma coisa mas tem alguma coisa com vocês sei lá no que é que vocês já trabalharam na vida? de filho além disso além disso além disso não não trabalhar isso é part time job sim trabalhar não nunca tiveram nenhuma profissão sem ser jogadores? eu sim já? provar colchões para dormir olha cá a minha profissão dessas olha era duro estava eu trabalhei fazia enchidos o clássico não é? o estereótipo do argentino fazia carne não estava nada à espera é de porco carne é porco é diferente é diferente não estava nada à espera que um argentino fizesse isto olha na minha família sempre sempre fizeram isso o meu pai já fazia isso e pronto nós então foi um desgosto pelo quando tu lhe disseste quer ser jogador profissional do hóquei? pai acho que isto não vai dar não tu tens de continuar nos enchidos é uma tradição de família exato continua tu pai tu eres bom não 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 eu já sabia o que eu queria que era o meu sonho isto e pronto pero tínhamos 15 16 anos e meu pai era o único que trabalhava em casa e tínhamos que fazer alguma coisa para para sair para nossas coisas e tudo pronto era era o que fazíamos e hoje em dia estamos a investir nisso também mas o que vai acontecer é que vão obrigar depois de ficares com o negócio quando acabares o hóquei vão obrigar olha agora vens lá acho que sim agora está meu irmão agora temos um talho temos um talho e está por abrir também uma fábrica de enchidas isso em Portugal tinha imenso sucesso sim e lá também sim mas lá tens mais concorrência sim exatamente muito mais muito mais pela terra só ok nunca trabalhaste em nada não nunca trabalhei nunca sim bueno estudiei sim não consegui acabar digamos o colégio porque vim para a Europa já haviste input que é com que idade 17 17 anos mudado de continente aos 17 foi complicado os primeiros 3 meses foi um bocado que eu queria voltar queria voltar mas bueno logo já fiquei já comecei a fazer amistades já pensava também dizia olha é meu futuro eu queria sempre isto e tenho que aguentar e aguantei sim sim mas ao início e para que campeonato é que foi a Itália? não a Espanha ah foi para a Espanha? a Cataluña sim que na altura se calhar até era o melhor campeonato ou não? Portugal é uma coisa mais recente sim sim na Espanha antes era era como agora Portugal sim senhor muito bem ficou alguma coisa por dizer? porque é que as informações que eu tenho já corri todas a última que tenho aqui é que vocês são os responsáveis pela grande influência nos colegas e no staff do hockey para comprar assedores que se utilizam na Argentina mas isto não me surpreende olha tem que ser senão quem vai fazer? sim eu não vou fazer é o Matic que vai fazer eu ajudo eu sou um bom rapaz quando não está na época agora não bebemos bebemos quando já na época está acabada olha mas uma coisa gira só Coca-Cola só Coca-Cola sim mas eu já disse vocês como celebram muito vocês podem podem sofrer várias vezes agora estamos numa idade porque não podemos olha o que podemos fazer acontecer é o treino no hockey eu ir treinar ao hockey mas tu já de que me lembro tu já prometeste que ibas lá e nunca aparecesse mas eu tenho que me convidar já fui ao futsal ia ao handball mas nessa semana fiquei com um torçolho de pescar o olho fiquei com um torçolho e não pude ir agora está mais que convidado para vir um treino de hockey mas não é a baliza era bom e provamos nos tiros olha está todo coberto não acontece nada como é que é o treino como é que é o treino dura mais vocês já treinaram 3 vezes estava a dizer hoje patins, ginásio, patins porque eu comecei eu comecei este tipo o treinador gosta de treinar um bocado não gosta adora ama é não é é um bocadinho porque eu comecei eu comecei a sair de buzz off e a dizer já gravei um e o Mati já treinei 3 vezes o Nolit já treinei 3 vezes olha é para 3 vezes mas ginásio, patins ao contrário patins, ginásio patins, ginásio ou seja ginásio é antes do treino da tarde vocês fazem treino só de patinagem por exemplo não não patinagem é fazer o avião fazer o espargata não quando eras puto é ali que aprendes muito era bom era bom fazer não sempre mas por aí tem mais dificuldade uma vez para fazer não há hockey com patins em linha não não mas era chato é difícil vai sempre para frente mas é te reventa quando está velha ali há um estilo do hockey em linha parecido ao hockey em gelo no gelo eles só têm um ferro no gelo eles só têm um ferro sim então é mesmo pode ser mais ou menos com os patins em linha igual metem capacete e tudo já fizeram hockey no gelo? não eu patinei já no gelo? eu não é top mas que é naqueles mercados de natal? não numa pista fui uma não fui uma pista é que isso eu já fiz ali no mercado ali no parque Eduardo Sétimo não fui a patinar numa pista uma pista grande uma vez em Barcelona ok só que não sabia travar ia contra la tabela ah sim reventava la tabela pero gostei muito olha eu tenho aqui um número para as erdoses não sei se queres meter alguma conquista aposta em cima da mesa não para saber o que é que está em jogo ou então é só vais até a Argentina? não 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 é para mim é para eles a resposta certa é um número e ver quem é certo sim 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 mas é isso que eu ia perguntar se é de uma distância não 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 isso já quero saber na época 21 e 22 época passada qual é que é o agregado de golos de vosso só de vocês dois ou seja golos do Plater mais os golos do Romero qual é que é esse número? então tem que escrever e agora contas o Nolito nem sabe contas com o Nolito não dá só o meu não dos dois dos dois não podem dizer não podem ajudar tem que ser um número segundo o 00 não sei se está certo espero que tenha 0 não vale ir ao telemóvel não mas estão a ligar e quem é? estimativa bora agora se serem a mais fica-vos mal se serem a menos também vos fica mal tem que acertar tem que acertar mesmo o Plater sabe de cor não todos os dias vai ver as estatísticas inventei eu é fácil eu não faço muito o golo quantos é que tu marcaste Plater? eu marquei eu disse 43 vir aí? vir aí? ah não sei não mudas não 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 eu fiz a conta dos dois sim sim os dois eu também mas quando você é que tu marcaste sabes? eu não não? e tu sabes quando você é que marcaste até a época passada? só no campeonato só no campeonato só pelo se for 38 não só no campeonato não estou certo não não está certo o teu número por isso então tenho que meter 11 Aveira Plater marcou 11 Nolito marcou 40 em 51 a resposta certa podem mostrar? ai 57 meti eu eu 43 mas acertaste-me os teus sim ficou ali a meio olha não está tão mal vai não é? acabaram de ganhar um fantástico microondas venham ao microondas bem microondas para argentinos é um crime fazer aquecer carne vai ferver a carne ali é impossível é pá mas estás com pressa estás a sair para um estágio almoçaste mal não vai para o microondas é se é comida já aquecida já é muito tempo olha já calhar é rápido antigamente eu fazia isso aquecia aquecia a comida que comprava ali antigamente não cozinhava imagina agora menos quando viviste tenho a minha tenho a minha futura que cozinha e cozinha bem futura vais casar? vou vou vais casar? ah pá que bom tema parabéns antes de mais muito obrigado para o ano? para o ano este ano este ano exato sim este ano pois é porque isto já saiu este ano nós estamos sempre no futuro está sempre adiantado aqui no esporte é bom isto vai sair depois do teu casamento isto vai sair em junho de 2023 olha ano novo quais é que são os objetivos para este ano além de casar boa questão boa questão e tu me vais dizer outra vez personal ou do clube? ser pai? olha eu por segunda vez sim tu não tens filhos? não pela primeira vez é? pela primeira vez já este ano? olha agora para o ano como já disse ou para este ano este ano vamos vamos caçar e a seguir o casamento já vamos encomendar a lua na luta pequenina na luta pequenina meter-lhe já uns patins exatamente isso temos que comprar-lo antes e se é mulher também se é menina sim mas o casamento vão casar quem em Portugal? não na Argentina imagina o campamento trazê-lo todo de lá não e também é o não e depois teres os teus colegas no teu casamento também todos não por isso não faço lá não é na metade ir para lá sim isso é sempre melhor depois eles não sabem não sabem estar não é não se sabe comportar não não é que lá muita gente também assim que não se sabe comportar acho que é pior como é que é a tradição dos casamentos na Argentina beber até não poder mais fernei 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 mais fernei mas é para a igreja? é tu imagina o que vou fazer eu há outros que fazem diferente igreja volto para a quinta faço civil e depois dali civil jantar e siga e siga até a morte tens de fazer aquela coisa da primeira fotografia e da última ah sim? sim aquela coisa que faz agora que é tiras a primeira fotografia na primeira bebida e depois na última bebida já vi um vídeo já vi um vídeo assim vai aparecendo no lito depois depois paquete e este é o meu primeiro copo no último não consegui falar sim senhor olha malto obrigado obrigado eu estava a abordar ficou alguma coisa por dizer? alguma história por contar? não sei a mim me contaram uma de nolito ou uma bueno para contar para que ele cuente quando quando o pai foi a a cambiar a dentadura que não conseguia falar dizia como é que? como é que? e esse foi o gêmeo dele imagina o que me contou não meu pai tinha dificuldade dos dentes sim parecia um puto de recién nascido não tinha dentes sim um puto de ser nascido e pronto decidiu por meter dentadura prótesis prótesis tem um buraco preto aqui e pronto chegou o dia que tinha que ir a buscarlo e pronto olha pai espetacular vai vai ficar todo pronto não provou não provou a prótesis ali no dentista disse vou chegar a casa e vou provar ali porque era um amigo dele e chega a casa meteu a prótesis se mordia se mordia aqui o queixo que foi vampiro olha não conseguia falar não conseguia parar e dali olha disse não meta mais acabou ficou assim outro mais três anos andar sem nada ou seja não queria meter porque na vez que se metia a minha mãe se reia meus irmãos se reiam todo mundo reia menos ele não é que não conseguia com a dentadura não se não conseguia falar tivemos que meter uma coisa na punta da mesa porque quando ele queria alguma coisa tínhamos que ajudá-lo isto dá uma ardósia desta olha isso exatamente a minha mãe a falar assim porque não conseguia olha eu acho que a história é falsa acho que esta história é falsa acho que não é verdadeira é verdadeira não sei estava a brincar é verdadeira é verdadeira é verdadeira é uma boa história para terminar sim senhor muito bem olha malto obrigado espero que tenham divertido foi top foi top obrigado e agora vamos fazer acontecer o treino olha já fica aqui registrado metam lá uma cunha com o treinador com o professor vocês chamam-me professor não é? tem o treinador não alguns o chamam harry potter harry potter sim é argentino também o treinador o treinador porque é parecido se mete essas gafas assim redondas sabe e é parecido também é igual então pronto falem lá com o harry potter para ele lá fazer magia para ele fazer magia ao treino vamos mostrar isto para que ele veja exatamente e agora nós despedimos sempre aqui com uma vocês a falarem para a câmara agradecerem aos portinguistas a verem o vídeo e prometerem mais 51 golos desta época porque não ou mais nós não queremos sempre mais não é exato não não mete mais vai tu fala eu fiz o vídeo vai fala eu fiz o vídeo começa tu começa tu a câmara bom esportinguista chegamos ao fim do ADN Leão só agradecer a vossa companhia do outro lado e nada aqui que estamos para e esperamos que nos sigan apoyando este ano que vai que espero que seja tão bonito como os outros que já passaram grande abraço e bom ano esportinguista não fica mais nada para dizer é só agradecer que vejam o ADN Leão que vai ser espetacular vai se divertir e esperamos por vocês no pavilhão grande abraço muito obrigado malta obrigado bom ano já estamos em 2023 exatamente é isso perfeito agora vamos para mais um treino não é? mais um? é para duas duas vezes para tudo